Olá pessoal, eu cheguei em Curitiba, tô aqui na casa da Bárbara do Dudu Orna. Olha, ela tem uma parede muito linda, eu quero uma parede maior agora, que eu tô com invejada dela. E ó, é a primeira vez que ela recebeu visitas aqui na casa, olha. Bárbara. É verdade. Vou desvirginar a casa dela de visitas. E vocês não sabem, eu tenho até um quarto. Vou mostrar pra vocês e conhecer também que eu não vi meu quarto ainda. Ai. Se a casa dela sobreviver às minhas malas... Não tem nada demais, eu sou um quarto. Eu tenho um quarto! Nossa, que lindo o quarto! Tem uma mesa de trabalho ali. É, eu pedi pra você vlogar. Olha, tem almoçadas do Felipe. Olha, que lindo! É verdade. Gente, agora vocês me dão licença que eu vou curtir o meu quarto. Eu vou fazer de Pikachu também. Ai, eu pedi também que eu tinha fantasia de Pikachu. Eu odeio a Pikachu. Gato, você quer usar a fantasia de Pikachu? Vem, vem aqui. Eu odeio a fantasia de Pikachu. Cadê a de marinheiro? A de marinheiro, ele não odeia tanto porque não é tão cobrindo tanto o corpo dele. Ele tem essa coisinha aqui. Oi. Oi, gato! Nossa, eu fico muito mais fácil do que o meu cachorro. Ih, eu não me importo! Eu não tô nem aí! E aí, gato? Você gosta de andar de skate? Oi, você gosta de andar de skate? Você é um homem. Ele gosta mesmo. Ele tá com metade da fantasia de marinheiro. E andando de skate. Tá, gato. Gente, a Bárbara me trouxe pra fazer turismo aqui em Curitiba. Daí ela me trouxe aqui no centro e a gente vai pegar o ônibus do turismo, que é um ônibus que passa pelos principais pontos turísticos, né? É! E eu sou de Curitiba e nunca fiz isso, então tô animada! Sim, então vamos lá, ó. A gente tá aqui andando no centrinho, ó. Olha como é bonitinho aqui. Tem muita coisa histórica, ó. E tem umas lojinhas também, mas ó. E tem cara vestido de um, cara. Tem. Deve ser um índio. É, ele deve ser um índio pra caramba. Olha aquele museu. Aquilo que a gente tava passando é um museu, a gente descobriu. Tem uma professora ali, ó, falando pros aluninhos. Bom, a gente desistiu de um ônibus do turismo porque eram três horas sem parar e a gente não podia descer por causa do horário que a gente veio. Daí a gente veio aqui comer coxinha no Dois Corações, ó. Dois Corações. Olha o tamanho dessa coxinha aqui, muito gordinha. Dizem, dizem que é a melhor coxinha de Curitiba, vou descobrir agora, mas vamos ver. Nas fotos parece ser incrível. Vamos descobrir. Gente, olha isso. Olha esse catupirim. Difícil a vida, não é? Gente, na casa da Bárbara é assim, tem um sufazão e a casa dela é muito grande. Os cômodos são muito grandes. E olha, tem umas coisas aqui muito legais, tipo essa bicicleta que tá decorando. Aí tem os quadrinhos do casamento dela. Aí aqui tem os chapéus e a bolsa do Tudo Orna. Aí aqui tem uma estante que ficou uma gracinha com plantinhas. Tipo, eu gostei muito da decoração dela. Tem, ó, uma mesinha aqui, um quadrinho de giz aqui. Ó, com dois puffs. Ok, não mostra aqui. Não mostra. Não mostra. Olha a bagunça. Tá desoneado. Gente, o closet dela parece uma lojinha, olha. Não parece. Parece se tivesse arrumado. Não. Vamos extravar a bagunça, aqui é assim. Não, não. Olha, olha. Aí ela fica assim, ai, eu tenho que arrumar meus casacos. Só que eu tô olhando e tá tudo arrumado. Olha, gente. O chão tá na zona e tudo mais e tal. Isso aqui que é muito legal. Onde você comprou essa cabeça de viadinha? Cara, foi numa loja virtual muito massa. Pô, muito linda. É daqui do Brasil. Gostei. Vou pesquisar. Eu não lembro o nome, mas eu vou achar. Olha, a penteadeira dela é uma gracinha. E tem um pratinho com coisinhas. Olha, gente. Isso é da Tox Talk. Ó, isso é da Tox Talk. Olha que gracinha que ficou. Eu sempre olho isso e penso em pôr no meu banheiro, mas não cabe lá. É, eu comprei pensando que ia pôr na minha cozinha, daí não... Gostei. E virou um pendurador de várias coisas. Gostei, quero ir pôr. E guardei minhas bagunça pequena aí dentro. Gente, na casa dela tem umas peças de decoração demais. Olha só essa daqui, ó. Olha só essa decoração. Essa decoração é incrível. Fica boa aqui, né? Tipo na mesa. Na mesa, assim, o tamanho. Acho que você dá noção. Acho que tá bem decorativo. Tá mordendo? Tô bravo, cara. Por que você não sai daí? Tá bom. Então, gente. Ontem eu fui de Curitiba. Para onde? Para onde eu estou? Onde eu vim? Joinville. E olha só quem tá aqui comigo. A Bela e o Andrew. E agora a gente vai gravar uns vídeos pra vocês. E aí hoje, mais tarde, eu vou lá pra São Francisco do Sul. E aí vai ter mais gente lá. Mas não são blogueiros. Mas pessoas diferentes que eu vou apresentar pra vocês. Então, vou gravar vídeos. Tratem de assistir no meu canal. Vocês estão achando que é tudo arrumadinho? Olha só essa bagunça aqui da Bela. É só assim a minha acho. Olha só. Tudo jogado. Tá aparecendo a minha mala. Aí a gente gravou uns desafios pro canal do Andrew. E eu perdi. Aí aprenda uma partezinha dela pra assistir o resto lá no canal do Andrew. Olá, meninas. Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como é legal a vida no zoológico. Temos um cavalo e um panda. Bom, gente. Cheguei em São Francisco do Sul. Olha, o pessoal tá todo aqui. Nem oi. Estamos comendo um delicioso hambúrguer. Engraçado que no vídeo ninguém fala. Todo mundo é atuado. Sabe o que eu tô falando? E aí, Clara? Tranquilão? É nóis. A Bela tá aqui se escondendo. Tá triste porque ela tá de chinelo de dedo. Ó. E tá no look montado. Ó, colar grande. Chinelo de dedo. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. O meu canal já tá gravando? Já. Fala, galera. Não me gravando. Ai, gente. Fala, Soneca. Fala, Soneca. Fala, cara. Bom, gente, a gente tá fazendo o que se faz em cidades pequenas. Andar pela praia, olha só. Eu nem sabia que tinha praia aqui. Não trouxe roupas de banho. Que é muito triste porque é o que as pessoas fazem na praia. Então a gente tá andando pela Orla. É que ela grava na Orla. Fica aí que vai ter vlog. É, fica aí que vai ter vlog. Fica aqui que vai ter vlog. Gente, cheguei em São Francisco do Sul. E aí, a gente tá aqui no evento do Wargamers, olha só. Tem muita coisa bonitinha pra comprar. E eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui como uma boa consumista. Tô aqui com a Gil. E com Soneca. Que dança sensual é essa? Soneca é carioca, sabe? Eu gosto de dançar também. Então, olha só. Vamos dançar juntos todos. Olha só. Aqui, ó. Tem os meninos jogando videogames ali. Tem a galera do Magic ali, ó. Vários decks e cartinhas pra vocês comprarem ali também, ó. Vai, vai, vai. Olha, que letra bonitinha. Olha o dedo de arcão. A minha tá bonita. Tá bonita, tá bonita. Olha esse sustento aqui, que legal. Esse ali, bem legal. Tem bebidas ali pra gente... Eles vão beber, olha. Ah, eles não. Isso aqui tá vazio, Vi. Ele já bebeu, né? Esse aqui? Não, parei pra ele beber. Eu não vou beber sem você beber. Vé, 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 vé. Esse é o meu. Esse é o meu compradora de monstros. Bota muito pra ele. Ele é forte, velho. Foi. Quanto que é? É salgado, velho. É salgado que trouxe. Não, é. Ele gostou do Shark, mano. Que foda. Agora, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser hipnotizada. Ele vai me levar pra Hogwarts. Vamos lá. De novo, você já sabe o exercício. Olhe pro tempo e mande ele balançar. Direito pra esquerda. Tentando subir o bolo na cabeça. Vou tentar conversar com ele. Vai tentando conversar. Vai achando que também os olhos vão pesando. Não me bater os seus olhos. Só puxar o bolo. Gente, isso. Espira. Espira. Eu quero que agora, onde quer que você está, você meio que faça o seu caminho na sala de maula de feitiços. Você lembra uma palavra que confia com o petiço? Tentando. Ótimo. Pega a varinha, ensaia os movimentos do seu corpo na sua cabeça. Tenta de novo. Conseguiu alguma coisa? Sim. O que aconteceu? Países. Países. Ok, ótimo. Estamos com progresso. Tenta de novo. Você vai ver que essa vez isso é um pouco melhor? Sim. Conseguiu uma coisa melhor que você conseguiu agora? Não é de país que eu não acredito. Ótimo. Como é que você está se sentindo? Relaxada. Foi bom começar? Foi. Não, mas sério, como é que foi? Foi, da hora. Tipo, eu achei que... Parecia real. Parecia. Mas era tipo assim, 70% real. Ok. 70% real com o juramento de feitiços em Hogwarts. É, a gente dizia que é meio acreditável, assim. Foi bem legal, cara. Ok. É estranho voltar pra esse ambiente, tipo... Ué, eu tô aqui, né? É, mas as coisas estão meio pretas. Bom, gente, finalmente cheguei em casa. Gostei muito da viagem. Comprei muitas coisas fofinhas lá também nos stands, sabe? Eu não vou nem fazer vídeo de comprinhas, porque são coisas únicas que você só consegue quando você vai nesse tipo de evento mesmo. A viagem foi super legal. E eu espero que tenha outros vlogs com o pessoal e também que eu tenha a oportunidade de voltar pra Santa Catarina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Vem de! Vem de! Tá puto! Vem de!